Bora falar de futebol, bora falar sobre a volta do Hendrik ao Palmeiras e as possibilidades que o técnico Abel Ferreira tem dentro do seu elenco para formar duplas de ataque, como ele vem colocando em campo nos seus sistemas. E aí, qual a melhor dupla? Qual a melhor peça? Quem complementa mais, menos características? Vou falar sobre isso nesse vídeo para você tomar a sua decisão e você se tornar o Abel Ferreira da vez aqui no canal do Fragoso e chegar nos comentários e colocar qual dupla é ideal para o Hendrik. Imagino que ninguém acredite que o Hendrik tenha que ficar no banco, né? A dúvida é quem joga com ele. Então é o seguinte, se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e, claro, também produzo análises nas minhas redes sociais. Se você está no canal do Fragoso, se não é um inscrito ainda, inscreva-se. Além disso, já deixa o like para fortalecer o trabalho e, como eu disse no final, um comentário. Se quiser ser membro do canal, eu também vou ficar muito contente. Bora mergulhar no assunto do vídeo. Bom, o Hendrik joga com quem? Essa é a dúvida. Você pode responder aí de outra forma, se você nos comentários entende que o Hendrik tem que voltar no banco. O Hendrik, na verdade, eu duvido que alguém projete o Hendrik no banco de reservas, né? Mas eu estou partindo do princípio que o Hendrik é titular absoluto e a dúvida é quem joga com ele. Hoje, quem está mais à frente nessa história é o Flaco Lopes. Eu não tenho dúvida disso em relação à minha visão. Por quê? Porque eu acho que o futebol também tem um aspecto psicológico. Claro que você tem que olhar características, funções, qual a melhor maneira de encaixar os nomes, mas o mental tem que pesar na escolha. E o psicológico do Flaco está lá no alto. O Flaco foi desejado pelo River Plate, mesmo numa temporada que ele viveu poucos minutos em campo, teve bons números com os poucos minutos que esteve em campo. Vamos lembrar que a média dele, por mais que tenham sido 40 jogos e 8 gols marcados em 2023, quando a gente olha para os minutos em campo, o Flaco tinha uma média ali de 130 minutos em média para colocar uma bola na rede. É média de Paulinho, do Atlético Mineiro. É média de Soares, no Grêmio. Média de Pedro, no Flamengo. Então a média é muito boa. Ele tem ganhado mais minutos nessa temporada e tem conseguido colocar muitas bolas na rede. Ele já é o artilheiro do time ao lado do Rafael Veiga. Em seis jogos que ele disputou, colocou quatro bolas na rede. Ou seja, está muito bem. O psicológico está lá em cima e vai jogar com o Hendrick, na minha opinião, dentro do que eu projeto como uma dupla de ataque ideal. E o que o Flaco e o Hendrick podem fazer juntos? Bom, a gente está falando de confiança em alta, não do Hendrick especificamente, mas do Flaco. O Hendrick vem abalado por conta do sul-americano, não há dúvida, na seleção brasileira. Mas o próprio Abel diz que tem mental forte e, com isso, vai chegar para jogar e vai separar a seleção do que é o Palmeiras. E o Flaco, ele ajudaria o Hendrick justamente naquela ligação que o Abel fala de um segundo atacante. Por quê? Porque o Flaco gosta de sair bastante da área. O Hendrick gosta de atacar muito a área. O Flaco gosta de construir. O Hendrick é bastante completo também. Mas, olhando para a dupla que vai estar ao lado do Hendrick, o Flaco, pela altura que tem e pela envergadura que tem, é um cara que protege bem a bola, protege bem, ganha bem os duelos, porque tem envergadura para abrir os braços, tem altura para ganhar uma bola mais alta. E, com isso, ajudar, por exemplo, numa casquinha, numa jogada em que o Palmeiras está tendo dificuldade de construir com a equipe adversária toda recuada. O Flaco pode ser o cara que, no momento em que essa equipe que está toda recuada, dê uma avançada, vem um lançamento para quebrar linhas, você lança essa bola, o Flaco pode ser o cara que vai desviar para o Hendrick que já está disparando em direção do gol. Então, a gente está falando de um cara que pode também ser útil no momento em que um time muito recuado está ali, você tem o Hendrick que é muito completo e o Flaco para atacar as bolas de cabeça dentro da grande área. E, se é diante de uma equipe que está marcando bastante alto e o Palmeiras não está conseguindo construir, não está conseguindo gerar volume de jogo no toque, digamos assim, associativo com o time todo participando da jogada, você tem a altura do Flaco e a envergadura do Flaco para quebrar as linhas no lançamento e o Flaco de cabeça ganhar para colocar o Hendrick na cara do gol. Então, você tem essas perspectivas. É uma dupla que vai ter um segundo atacante que vai ajudar o Hendrick a atacar bastante a profundidade com a velocidade que tem. Outra dupla que o Abel pode colocar é a dupla Hendrick e Rony. E aí, a gente muda muito a característica. Pô, Fragoso, mas o Rony é muito bom de cabeça. Sem dúvida, ele é muito bom de cabeça. Ele é um cara que guerreia muito mais, inclusive, na pressão sem bola. O Flaco não guerreia tanto, embora esteja melhorando nesse quesito, mas o Palmeiras com Hendrick e Rony vai ter um time que pressiona muito mais do que Flaco e Hendrick na saída de bola do adversário. E também muito mais ativo no perde-pressiona. Além disso, o Rony vai ser o cara que vai ter um lançamento e ele vai ganhar de cabeça. Não, o Rony vai atacar a profundidade. Então, você vai ter um ataque muito rápido para atacar a profundidade, para lançamento e muito móvel, porque o Rony se mexe o tempo todo. O Hendrick vai ser um cara que vai entrar e sair da área o tempo todo, vai ser um cara que vai mudar de posição com o Rony o tempo todo. A ideia é dois jogadores muito verticais que estarão no ataque do Palmeiras se Hendrick e Rony estiverem jogando juntos. O Rony não tem exatamente a característica do segundo atacante. Então, se em algum momento alguém precisar fazer isso, o Hendrick é quem vai sair mais. Não vai ser tanto o caso do Flaco. O Flaco é quem vai sair mais para fazer esse segundo atacante. Mas é muito mais vertical e uma dupla de ataque muito mais pressionante, por exemplo, sem bola. Quando a gente fala de Hendrick e Lázaro, é uma terceira opção que o Palmeiras tem à disposição. Hendrick e Lázaro, a gente está comentando de uma dupla que nós não temos nenhuma experiência em campo. Nós não vimos esses jogadores atuando juntos. Só que a gente tem as características do Lázaro para colocar à disposição do Hendrick. E, para mim, o Lázaro é o mais técnico de todos os jogadores que o Palmeiras tem para fazer dupla com o Hendrick. O Lázaro já mostrou no Flamengo, já mostrou também na Espanha, que é um jogador que carrega a bola com ela bem pertinho do pé. É um cara que vai de fora para dentro e é um cara que também dá muita mobilidade. Mas ele é muito associativo. Ele é um cara que vai buscar a finalização, mas também vai buscar o passe. Então, ele vai tentar se aproximar do Hendrick o tempo todo. Não necessariamente na velocidade. O Lázaro, em muitas ocasiões, sai driblando por dentro justamente para... Se ninguém me parar para bater na falta, eu vou para dentro da grande área, vou achar um companheiro e vou bater. Então, é o mais técnico dos companheiros para o Hendrick. E, por isso, pode gerar mais tabelas, associações com movimentação muito próximos. Não é tão vertical, mas também pode ser. A questão aqui com o Rony é extremamente vertical. O Rony é muito mais brigador do que propriamente técnico. O Lázaro já é muito mais técnico e menos brigador. Mas aí a gente tem também um ataque mais associativo na minha concepção. Isso no papel. A gente vai ver quando essa dupla aparecer como ela vai funcionar. E aí, tem uma outra opção que o Abel vem testando. Ah, sim. E um outro ponto em relação ao Lázaro. Quando a gente fala uma questão técnica. Com o Rony, é um mano a mano de velocidade e verticalidade. Com o Flaco, não necessariamente é mano a mano. Com o Lázaro, o Palmeiras ganha o mano a mano. O Palmeiras ganha um atacante driblador ao lado do Hendrick. Agora sim, a outra opção que foi testada pelo Abel Ferreira, e na minha concepção, eu acho que não é o ideal, é colocar Hendrick e Veiga juntos no ataque. Por que não vejo como ideal? Veiga vem sendo um jogador muito regular e muito importante atuando no meio campo. E não como um segundo atacante. Indo buscar muitas vezes a bola ali pertinho do círculo central. construindo, apoiando e chegando para finalizar. Não só no momento final da jogada. Não só esperando os volantes construírem para ele receber para finalizar ou para dar um último passe. Não. O Veiga se destaca muito por ser a mente do time. Muito por ser o cara que vai construir e pensar a jogada. Deslocá-lo para outra posição sem ter um cara. Com a qualidade, a regularidade e também a experiência do Veiga no meio campo, eu acho que é você mexer muito numa peça que está funcionando. Mas pode acontecer, porque o Abel já testou Veiga e Flaco Lopes, com o Veiga sendo o segundo atacante contra o Ituano. Na minha concepção, não funcionou. Tirou o Veiga da melhor posição dele e o time não conseguiu criar tanto quanto poderia. Então, dentro de todas as perspectivas, essas são as mais prováveis. Além de uma outra dupla, que é a dupla campeã brasileira da temporada passada. Pelo menos da arrancada final, Hendrick e Breno Lopes. E aí, na minha concepção, a gente está falando do Hendrick atuando com um jogador que é o menos técnico de todos. Se for comparar os atacantes que podem fazer dupla com o Hendrick, o Breno Lopes é o menos técnico. É o mais tático? Talvez seja o mais tático, pau a pau, com o Rony. Eu acho que o Rony é mais técnico e tão tático quanto o Breno Lopes. E quando eu falo tático, eu estou indo para o popular mesmo. Porque, óbvio que as funções ofensivas, elas são táticas também. Mas, muito se fala do atacante tático, que é aquele cara que sem bola é muito importante. O próprio Abel fala demais sobre isso, né? A questão de você ter o 50% sem bola tão bom quanto o 50% com bola. E aí, esse sem bola, que muitas vezes o Abel fala que o jogador brasileiro ainda não pega tanto, quando chega da base, a teoria para colocar na prática, o Rony tem. Por isso que o Abel gosta tanto do Rony, porque ele é esse cara que consegue ajudar muito. Mas ajuda muito mais na frente do que atrás. O Breno já é um cara que ajuda muito mais atrás também. É um cara que fecha a linha pra caramba, é um cara que consegue marcar e fechar espaços. Só que ofensivamente, eu ainda acho que é o menos técnico. Vai dar profundidade? Vai dar profundidade. Mas não vai dar profundidade tão bem quanto o Rony dá. Vai dar drible? Não, não vai dar tão bem quanto o Lázaro. Vai ser o cara que vai dar envergadura e altura pro ataque? Não tanto quanto o Flaco. Vai ser um cara decisivo, como por exemplo o El Veiga, que pode se tornar decisivo como um segundo atacante, caso o Meia se adapte e ele faça essa função? Não, não vai ser tão decisivo ali na frente do gol quanto o Veiga. Então, na minha concepção, curiosamente a dupla campeã brasileira, que funcionou bem na temporada passada, não é a melhor opção pra ser a dupla do Hendrick. E aí? Quero que você mande a sua opinião, o seu comentário, se eu deixei de falar alguma dupla que você gostaria de saber. E claro, deixando bem evidente a primeira situação. Estamos falando de duplas porque o sistema que o Abel se utiliza é como uma dupla de ataque nesse momento. Se a gente fosse falar de vários sistemas, aí você poderia abrir dois pontas, abrir dois meias, é outro papo. Tô falando sobre dupla porque a gente sabe que é o sistema preferido do Abel Ferreira, que ele deve utilizar com o Hendrick e mais um. Quem é esse mais um? Eu acho que vai ser o Flaco. Você acha que vai ser quem nesse primeiro momento? E você gostaria que fosse quem como regularidade da temporada? Você responde aí embaixo. Lembrando que você me encontra também no Instagram, me encontra também no Twitter, arroba repórterfragoso, arroba rodrigo underlinefragoso underline. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, clique aqui embaixo pra se inscrever, deixe o seu like pra dar uma moral e, claro, se quiser ser membro, eu vou ficar muito contente. Não esquece do comentário aqui embaixo não, hein? Bora falar de futebol.